E aí galera, tudo bem? O que que fala? É o Tio Kuli e hoje eu tava pensando que eu gravou hoje, que eu gravou hoje, que eu gravou hoje, que eu gravizei champs, então que tal, Dragon Ball Kart? Eu pesquisei e eu achei, então, vamos jogar, a gente já vem aqui um pouco, tô na quase 11, e tô com 60, é 60 de dinheiro, agora, o que que eu vou comprar, comprou, comprou, comprou um apelão, né, quanto custa, ah, né, quanto custa, ai não, quanto custa, Não, quanto custa, tem um apelão, meu, ele tava gordo, não, eu não gosto não, tô super bom, um dia fresco, ai não, eu escolher o errado, era pra eu comprar, eu vou com ele, agora vou jogar com ele, tava santo, vai 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 vai, esse jogu aqui é bem legal, é, opa olha aqui ó, opa,ато no gocu, Opa, eu de novo, peraí, peraí Não, eu tiro isso aqui Aí, droga Eu vou ficar no terceiro, vou perder Agora vai, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bom, agora vamos Se eu não venho boa, eu vou acabar no primeiro A ideia é ficar o bom E eu, já pode aí E já dá um aqui, um escudo Esse escudo aqui puro Agora Esse escudo aqui Um 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 escudo aqui Um escudo aqui Um escudo aqui Agora Vamos, vamos, vamos Opa, opa Eu não, 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 eu vou comprar ele o poderoso super bull agora vamos jogar com esse carro foi super bom mano, respeita agora alguém é forte, olha é rápido olha o único forte aqui vamos Eu já li em cima, vamo ver aqui macarrar Esse tipo eu já vim e atualizou um monte de feitos Eu já baixei Armani que sim Não sei como é o Max League Então foi o primeiro lugar então Só sei que eu vou tentar ganhar Porque eu não sei se vou conseguir ganhar Porque eu não sou treinado nisso Eu não sei tomar um poder de ser Ah, piscara rosa Eu pensei que ia ser rosa Ah, piscara rosa Não, não Ah, piscara rosa 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 Não, não, não Deixa eu ver Ah, piscara rosa Ah, piscara rosa Ah, piscara rosa Não, tá aqui eu sou Vamos Agora está na hora de é assim então temos que vamos tentar vai até acertei nossa cara acho que pôde ganhar super bom mas apelão da saga dragon ball O meu vídeo teria que gravar점 Agora tem um dos personagens e vê o ato dela falando Goku Blackfrize E um frito diferente que eu esqueci as coisas dois Não, não Ah, pra ver que eu vou cortar Opa 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 múm Opa opa múm Opa opa múm Ééé de novo que eu sou a esperar um Aita Não, não Então agora eu ganhei Só para o poderzinho Porque eu ganhei agora Olha onde que sai agora, olha as fotos O que? Só que você comprou aí, mas eu ganhei Eu perdi, mas eu rio Mas sei lá, eu ganhei Eu, ahn Entendi, o que eu tenho que fazer? Então agora eu vou com o meu Com o meu cu Entendi E se está gostando O que você tem lá, sério, se inscreva no canal Dá like Toma 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 Vamos estar aqui, não tem poder E se eu morreria, não morreu, awó Eu já vou morrer, awó Eu já vou morrer Eita Padre, cruza meu kame, kamerha maré Alô kame tem mais dança ou doido de ir Para poder te encher E te encher vira para Para dar dinheiro E se eu saque não E se eu morrer sem querer Não, só falta a mostanha, não, 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 ali chato, ah, vou ver se eu consigo escapar dessa, do Pucco, eu não, lá tem o Piccolo, desculpe, mas tem uma corrida, que era com balkart, isso que não é Mario Kart, parecido com Mario Kart, que ele foi inspirado em Mario Kart, eu acho, não, 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 não é, não, 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 poder de rir e saiu hahaha periculos o macaco agora estou com churros, se você sabe o que é isso comente com você e inscreva no canal, dá um like e toca no sino, valeu valeu e falou